Você foi fazer uma propaganda, acho, em relação a um café. No supermercado? É, e eu fui lá. Ah, verdade, velho! Eu fiz o arroz e feijão do Broto Legal, fui num supermercado muito bonito lá em Bauru. Falei, nossa, supermercado chique do caramba, fiquei até com vergonha de entrar. Você foi lá, filho? Daí eu fui lá, eu pedi pra você assinar, acho que era uma camisa, uma chuteira, não lembro. E eu fui mascarado pra caramba, né? Não, não, foi não. Tratou bem, tratou bem. Quando eu tava indo embora assim, eu tava de costas, aí você falou assim, acho que você vai ser jogador, essas canelinhas finas aí, viu? Ô, rapaz, se eu soubesse, eu tinha comprado o seu, filho. Tinha comprado o seu, eu tava bilionário hoje. Mal eu sabia que, graças a Deus, você é um baita jogador, melhor. Eu não lembrava disso, obrigado por você lembrar disso. E tenho certeza que isso marca.